Fala aí galera, beleza? Cooper e a gente fez mais um vídeo dessa vez Bom galera, estou de volta aqui com a nossa série De Sly Cooper viajantes no tempo Dessa vez estou aqui com o episódio de número 19 E estou aqui com o Murray Hey Murray Hey Murray Beleza? Então estamos aqui na Raya Tem um episódio que a gente Ah, salvou não, mas a gente encontrou o Sali Beleza, bela, bela, bela E agora a gente tem que, eu acho que a gente vai ter que salvar uns ratinhos Lá, um satinho louco, alguma coisa do tipo Ok? Que aqueles amigos lá Do coisa Do Negueba, no Gumedan, lá do Sali Ok? Bom galera Eu sinceramente Espero muito o like de vocês Nesse vídeo, porque Eu estou com dor no coração de jogar Play 3 E gravar série para o canal, porque Tem um PS4 na minha frente galera Mano, tem uma caixinha do Battlefield 4 Do Assassin's Creed, do Knack Knack de PS4 Mano, eu não estou me controlando Mas eu parei e vim gravar Então Entendo, entendo a força, ok? Então vamos lá, carregando trabalho Ok Murray, o ladrão conhecido como Tigre Está preso na central de taxi Meus dados mostram que o interior é pequeno Mas bem reforçado Além disso, parece que não há guardas lá nesse momento Acho que essa vai ser bem fácil Vocês lá e entram pela porta na frente Depois disso, seus músculos devem dar conta da situação Sem problema, Bentley Meus poderosos Penseps estão loucos para trabalhar Nossa, ele está bem ali Isso vai ser mais fácil que roubar a força de um bebê Acho que você fez vizinho doces, parceiro Ah é, eu adoro doces Precisamos ter cuidado aqui, meu amor Algo parece... estranho Murray, cuidado! Isso foi incrível! Certo, Sly? Sly? Onde está, parceiro? Eu estou aqui, Murray Ei, Sly! Quanto estamos? Não tenho certeza Mas parece que achamos a entrada secreta para algum lugar Sly! Murray, responda! Eu estou aí! Bentley, acho que estou te perdendo Sly, acho que não consigo pular essa parede É, estava pensando a mesma coisa E parece que perdemos a conexão do binóvel com o Bentley Não se preocupe, vamos continuar andando Deve haver um jeito de sair daqui em algum lugar Ei, Sly, estou vendo um interruptor estranho aqui em cima Vou ver o que ele faz Vai em frente, cara Eu estou trancado aqui de qualquer maneira Beleza, né galera? Então Aqui a gente foi salvar o ratinho lá E aí Coisou tudo A gente entrou em uma passagem secreta E caímos nesse lugar aqui Muito estranho Muito Realmente muito estranho Não sei o que possa ser isso, né? Mas estamos O Murray está separado do Sly, né? Então vamos ver se a gente consegue se juntar Para baixo Para cima Para baixo Para cima Para baixo Para cima Para... Ah, ali tem uma pontezinha Para baixo Para cima Para baixo Para cima Para baixo Vai, Murray Vai, vai que dá Isso, meu bendito Esse lugar aqui Está me parecendo que deve ter alguma máscara escondida Tenho certeza disso Então não sei onde pode estar Ixi Sly Tem Tico Tinho 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 Lâminas Giratórias No meu caminho Se eu chegar mais perto Ela vai me transformar em um hipo burger Ok, Murray Deixa eu ver se tem alguma coisa que possa fazer aqui Eita Tem uma planta ali Carnívora Duas Lagartinho É, sua negueba Vai tomar negueba aí, ó Beleza Vamos ver o que podemos fazer Hum, suave Ó, vai levar negueba Beleza Abrimos o baúzinho Opa, aqui tem coisa Aqui tem um macaco dos lixos Parece que nós temos Não Uh Beleza Vamos usar a nossa mega roupa Deslai aqui Oh, quem na água Falou Ah, não Olha que mentira Ah, velho Eu tinha pulado certinho, mano Sabe como é, né O jogo mente um pouco Não vai aparecer mais nada Que isso Beleza Olha Tem bastante dinheiro aqui Bastante ouro Eita Aqui tem umas dinamite louca Tem umas dinamite louca Aqui Vixe, maninha Não Puta merda Que maldito, viu Agora dá, agora dá Agora dá É agora, é agora que dá É agora Beleza Foi Desacelerar o tempo E pronto Passamos Beleza, né Mais coisa Oh, meu Deus Muita coisa aqui Meu Deus Pra que ter tanta coisa assim Pra que Muita dinamite Beleza Tem que carregar um pouquinho mais Não Eu pensava que tinha paraquedas Ai, ai Não, velho Eu pulei certo Isso lá é até de brinquedo O time só pode Porque eu pulei certo no bagulho E não coisou Mas isso é um absurdo, viu Ai, concentração Não consegui E aqui é coisa de salinha, hein Ah, não Acho que desativando o tempo aqui Eu consigo Dei a volta em tudo, tio Ai, nossa Tô quase morrendo por caranguejo, velho Vida Vida é boa Espero que isso ajude o Murray Tome isso, armadilha Beleza Dá uma puladinha aqui Oi, é tubarão E a máscara? Cadê máscara? Não tô achando nenhuma máscara Falta um Ah, mas eu matei o último O Slay tá por aqui Não, né Vamos lá Vamos ativar aqui Ó o Slay ali E aí, Slay, tudo bom Oh, não Eita, ele sobrecarrega o canhão Vai, vai, vai Vai, vai Vamos lá, agora dá Para baixo, para cima Para baixo, para cima Para baixo Olha que sem noção, tá levantando Um navio Como pode? Acho que isso aí tá bem errado Beleza Bora lá então Ali Beleza Aqui temos uma máscara, beleza Beleza, voltei aqui Tem que esperar uma coisa certa Tipo essa, essa aqui é boa Consegui Beleza, passei Escorregando Tem vários caras dormindo Sly, responda Câmbio Bentley, que bom que se juntou a nós Sly, você e o Maurice também? Alguma coisa interrompeu as comunicações? Você andou caindo? Mais ou menos, é uma longa história Mas está vendo o que estou vendo? Uau É maravilhoso, não é? Com certeza Mal posso Espera que não pode tocá-lo Peraí O quê? Desculpe Sly Se tocar em alguma coisa Vai chamar a atenção dos guardas Pisar nessas moedas Já é o suficiente Precisa deixar esse tesouro em paz E não esqueça de usar A roupa do Salim Para os saltos mais difíceis Beleza, então, né, galera Então, nós não podemos roubar Por quê? Alerta os guardas Esse tesouro inetimável É o lendário cálice de Zimbá A história diz que foi recuperado por sua ancestral Ele é de Caolia Cooper A favor da pirata Mas... Cê não são, galera? Meu Deus Para Eu fiquei muito tempo na coisinha de moeda ali Tem que ser uma coisa rápida Esse tesouro inetimável É o lendário cálice de Zimbá A história diz que foi recuperado por sua ancestral Ele é de Caolia Cooper A favor da pirata Mas só no ano de 1616 Pegá-lo agora Pode causar várias anomalias Na continuidade do tempo E na linha de tempo dos cubos Pode até impedir Se você se torna um ladrão Ah, entendi Ah, nem deu tempo Queria passar pelos dois direto Vou botar aqui os caranguejinhos lixo Oh, meu filho Explodou O Murray já deve estar pronto Ótimo Hora de mostrar meus punhos a essa armadilha E essa armadilha ali? É hora de mostrar os punhos do Murray Para levar no Gabbo Os caras não tinham me visto Mas agora viram Tchau pra vocês Ih, tubarões Onde que é ali? Ah, ali o Sly Ah, legal Interessante Pelo amor Quero que você dê negeba em todo mundo Beleza, matei Provavelmente vai ter que destruir esses canhões, né? A gente vai tentar Só que eles vão tirando, hein? É melhor Vamos lá, então Levar negeba aí Esses canhões dos lixos Oh, leve hit Beleza, não se foi aqui Ai Esses canhões é chatos, hein? São chatos Vai, mano Beleza Ai Mas eu morrendo? Pelo menos não quero essa falta aí Ai, ai, ai Sobrecarreguei Vai, explode Explode logo, explode logo Vai Eba Consegui Gravamos aqui Para baixo Para cima Para baixo Para cima Para baixo Para cima Para baixo Para cima É um outro navio? Como assim? Para baixo Para cima Por baixo Por cima Ah, entendi que da hora Dancinha, dancinha Beleza Morri, eu dei uma morrida Porque eu tava com pouquinha vida Suave Parece então que eu vou ter que usar As roupas É, vou ter que usar a habilidade De roupa aqui Vai dar o bafudada, viu Vai dar o bafudada Vai, corre Sly Corre Sly, corre Sly É que o tempo aí tá bom, né Tá fácil Sobe, 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 sobe Nossa, esse cara lembra o Morri Quando ganhou o concurso de quem corre mais do rito É uma recordação ruim Não pude andar na van por vários dias Mas na verdade isso lembra mais a vez em que o Morri Sofreu uma lavagem cerebral na cabeça Mas essa máquina está usando algum tipo de música Para ajustar as ondas cerebrais E controlar o comportamento dele É fascinante De uma maneira completamente obscena e maldosa, claro Bem, gostaria de ter um para controlar o apetite do Morri De acordo com as minhas leituras É muito arraigado desconexado Pode ser que nunca saia do trânsito Preciso que examine o dispositivo Para que eu possa retrogramá-lo e desligá-lo Então, hora de hackear, né galera Vou dar aquela cortada Daquela cortada e eu já volto Para de arrebentar esse código de A que dá Minha cabeça está girando como um redemoinho Quem é você? Calma amigo Sou amigo do Salim Ah, Salim Ele enviou algo para mim Tipo, todo o dinheiro que me deve das corridas de camelo Desculpe Vai ter que resolver isso com ele E eu vou mesmo Trabalho concluído Ok Bom galera Esse vídeo com uma missão só ficou bem grandinho, né Missão bem comprido, ok Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like Aquele favorito E comentar aí embaixo o que vocês acharam, ok E aí talvez Esse mundo dure mais uns dois episódios Eu acredito, ok E é isso Valeu pessoal Falou E fui Fui Ui